A unidade é administrada pela organização social Anclivepa por meio de uma parceria firmada com a Prefeitura de São Paulo. O Hospital Veterinário da Zona Leste oferece serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais e internação, além de diversas especialidades como oncologia e ortopedia. Aqui, na verdade, são duas importâncias. Na verdade, a gente tem que falar a importância mais ampla. Assim, a posse responsável, o tutor é responsável pelo cuidado do seu animal. Esse hospital é destinado para o público de baixa renda ou pessoas que não estão com condição de cuidar do seu animal buscar esse atendimento. Então, o município de São Paulo é um dos quatro municípios, dos 645 municípios do estado de São Paulo, que oferece esse tipo de serviço. O objetivo da diligência foi avaliar em loco o serviço prestado no hospital e discutir possíveis melhorias no atendimento. Durante a diligência, os vereadores conversaram com as pessoas que esperavam atendimento e ouviram as principais demandas populares. Depois, acompanhados de representantes da Anclivepa e da Prefeitura, conheceram as instalações do Hospital Veterinário da Zona Leste e foram apresentados aos principais serviços ofertados. Eles também puderam tirar dúvidas quanto à infraestrutura da unidade, principais carências e ouvir sugestões de possíveis melhorias que possam ser promovidas pela CPI. E nós, que somos aí da causa animal, nós recebemos uma demanda muito grande que o atendimento é insuficiente. De fato, ele é insuficiente. A gente veio aqui, como já conhecíamos o serviço, já viemos acompanhando, hoje fizemos essa diligência formal com a CPI, para constatar, claro, que o serviço é bom. Ele é muito bom, ele é muito bem realizado, os profissionais são capacitados, só que a oferta não bate com a demanda. Então, as pessoas ficam aqui fazendo filas nas ruas, as pessoas viram às noites para a procura de uma senha, para sequer ter a certeza que vai ser atendida. Então, realmente, o que não bate é a oferta e a demanda. A gente vai analisar de uma forma técnica o que é melhor, se é melhor ampliar o horário, se é melhor fazer de final de semana, 24 horas, ampliar os tipos de exames. A gente vai fazer uma análise jurídica, uma análise técnica, financeira, para poder preitear e propor projetos a partir de relatórios da CPI, para que a prefeitura ofereça, oferte um serviço maior, atenda mais, trocando em outras palavras, a gente consiga atender mais pessoas e mais animais dessa forma. Olha, do que eu vi aqui, o atendimento é excelente, né? Atendimento de primeira qualidade. Agora, como as vagas são poucas, a demanda é muita, a oferta é pouca, as pessoas passam a noite aqui. Então, passando a noite no relento, se o cachorro já está doente, o gato já está doente, e as pessoas vão poder ficar doentes, de repente pegar chuva aí, sereno e uma série de coisas. Então, a gente tem que pensar no cachorro, no gato e também no humano. Então, teria de ampliar o serviço, né? Desde ampliar, ter mais hospitais, porque você vai desafogando os que tem, é uma forma de ampliar, e também ampliar o rol de atendimento. Por exemplo, eletrocardiograma eles não fazem aqui. Então, tem determinados exames que não se faz aqui. E, através dessa visita, a gente observou que nós temos que aumentar, passar esse pronto-socorro para um pronto-socorro de 24 horas, para que não judie tanto da própria população e dos próprios animais, porque muitas das pessoas chegam aqui no dia anterior, no final da tarde, às 17 horas. Vimos também a possibilidade de aumentar a questão dos insumos, como agulhas, alguns outros equipamentos, que muitas vezes eles não têm, as pessoas têm que trazer, e alguns exames que aqui não são feitos, que a gente vai tentar melhorar esse contrato, fazer com que haja um maior atendimento. E, principalmente, aumentar esse serviço, porque é um serviço, como você disse, extremamente irrelevante. Levante!